Abertura Enquanto o Mercedes preparava as malas, Leal cuidava do carro de Gabriel. O rapaz se lembrou que precisava do endereço de Cassandra em Morgan City, então foi até o alojamento, mesmo que sobre reclamações de Efraim. Espero que seus sentimentos por ela não atrapalhem seu raciocínio, nem o que temos que fazer. Gabriel então respondeu. Eu digo o mesmo para você. Ele entrou no alojamento de forma tão silenciosa que ela nem percebeu e nem o ouviu. Estava sentada na cama examinando os curativos que ele havia feito. Ele a observou e pôde ouvir o coração dela batendo. Sentiu o cheiro que exalava de seu corpo, descrevendo o sentimento de ternura com o qual ela olhava para o curativo. Neste momento, ele a viu levar o lenço ao rosto e, por um instante, fechar os olhos para sentir o perfume que nele estava. Gabriel sentiu o coração acelerar ao ouvir o dela, batendo também da mesma forma. Um sorriso nasceu nos lábios dele. O cheiro dela mudou. Agora era um cheiro doce. O coração de Gabriel acelerou ainda mais. Efraim quebrou silêncio em sua mente, dizendo. É bom sentir isso de novo, não é mesmo? Você deve ter sentido falta, não foi? Do contrário, você nunca saberia o que ela está sentindo por você. Gabriel nem se deu trabalho de responder, mas ele estava certo. Era muito poderoso tudo aquilo e viciante. Ele podia ouvir sua respiração, seu sangue percorrer por cada veia e artéria do corpo dela. Podia ouvir os estalos que a falange de seus dedos faziam quando ela movimentava as mãos. Ele caminhou pelo alojamento e parou em frente a ela, que abriu os olhos ao perceber a sombra que cobria claridade. Ao ver a expressão de seu rosto, Cassandra se assustou. Gabriel olhava sério e perplexo para outra garota na cama. Efraim então lhe perguntou. Você está percebendo também? Como estavam inseparados, eu não havia notado, mas agora vejo claramente. Essa garota está sem alma. Gabriel deu a volta na cama onde Cassandra estava, sem tirar os olhos da amiga dela, e foi na direção da mesma. Ele parou perto da menina e a observou. Sente esse cheiro? Foi o mesmo que senti numa vida de Josias. Aquele demônio esteve com essa menina. Precisa tocá-la. Nós precisamos saber com o que estamos lidando. Ela é a nossa melhor pista. Falou Efraim, sentindo a resistência de Gabriel em tocar a garota. Ele estendeu a mão para fazê-lo, mas estava apreensivo. Sabia bem como aquilo funcionava. As coisas que ia sentir e ver já estavam apavorando. Então, ele a tocou no ombro e imediatamente um turbilhão de imagens veio à sua mente. Detalhes desde a infância daquela jovem, de sua família e de seus irmãos. Ela era a única filha de quatro filhos que trabalhavam na fazenda com o pai. Ela ficava em casa ajudando a mãe nos afazeres domésticos. Todos viviam do que plantavam. E aos fins de semana saiu para vender as coisas na feira. Iam todos para lá. E ela ia com as amigas para a praça, onde sempre havia uma comemoração da estação que estivesse em alta. Josias a pegou quando entrou na tenda de fotos. Suas amigas a viram entrar, mas como ela demorou, elas foram ver o motivo. Chegando lá, ela havia desaparecido. Aquele demônio a escolheu. Ela era linda e muito jovem. Para ele, a energia dela tinha um sabor especial. Ele a possuiu desde o primeiro dia. Aquele dia que a Cassandra a viu, seria seu último. A chegada de Efraim atrapalhou o demônio que deixou Elisa, como era chamada. Ela ficou perdida, sem consciência, entre dois mundos. Gabriel quis soltá-la, mas Efraim não permitiu. Dizia em meio toda aquela informação em sua mente. Ainda não. Precisamos saber que espécie de demônio é aquele que acompanha Josias. Aguente mais um pouco, Gabriel. Só mais um pouco. Cassandra levantou-se da cama e foi na direção dele. Ela, então, o observou de perto. Ele parecia em transe. Ela passou a mão na frente de seu rosto e ele não esboçou reação alguma. Ela, então, foi tocar na sua mão quando Leal a interrompeu, fazendo com que ela levasse um susto e só depois se afastasse. Não, senhorita. Não toque nele. É para o seu bem. Ela, ainda assustada, perguntou. Mas o que é que está acontecendo? Por que ele está assim? Parece que está em outro lugar. Ela perguntava, sem tirar os olhos dele. Gabriel fez como Efraim lhe orientava, vasculhou a mente de Elisa à procura de pistas e encontrou mais do que esperava. Sua boca se abriu o suficiente para que Cassandra veja os caninos crescerem. Ele abaixou a cabeça olhando na direção de Elisa, que agora estava sentada na cama olhando para ele, com olhos vermelhos e um sorriso diabólico. Ela agarrou seu braço, puxando ele para perto dela e dizendo. Nos encontramos de novo. Mas dessa vez você não vai escapar. Você não vai atrapalhar meu negócio, nem tirar minha fartura de almas. Gabriel rousnou e segurou o pescoço dela, mas foi interrompida por Cassandra. Não! Você está machucando! Ele olhou para ela e viu o terror tomar conta de sua face enquanto ela dizia. — Era você! Era você que estava no navio naquela noite! Como pôde? O que você é? O que está fazendo com ela? O que você quer com a gente? Ela perguntava desesperada. O instinto de Gabriel o colocou em modo de defesa, então Efraim assumiu o controle. Sua face tão bela e bondosa deu lugar a um vampiro de mais de mil anos com olhos negros e caninos selvagens. Elisa olhando para Cassandra falou sorrindo. — Que mundo pequeno! Te encontrei também, bonitinha. Eu vou te dar o que prometi. Eu não esqueci de você. Gabriel segurou Elisa pelo pescoço, a ergueu e perguntou entre rosnados. — Quem é você, criatura imunda? O que você quer com essas garotas? Qual seu negócio com Josias? Elisa segurou a mão de Gabriel a retirando do pescoço com uma força sobre-humana. Depois, ela falou com uma voz rouca e gutural que não condizia com a aparência delicada. Sou a beleza, a luxúria e o mais impuro e pervertido desejo carnal. Sou a cobiça, a lacívia e toda a promiscuidade desse lugar. Sou a sedução e o mais selvagem desejo sexual. Eu sou o íncubus, o filho de Lilith, e essa presa é minha. Eu vim terminar o que comecei e você, vampiro imundo e sombrio, não vai me impedir. Você não conseguiu da última vez e parece que não aprendeu a lição, mas eu não me importo de ensiná-lo novamente. Ele então torceu a mão de Gabriel quebrando-lhe o pulso que gritou de dor com um grito animalisco. Cassandra assistia tudo aquilo em choque, com as mãos na boca, temendo gritar. Gabriel ordenou a Leal que tirasse ela de lá e que levasse de volta para a mansão. Leal saiu arrastando Cassandra enquanto ela olhava para trás e viu um enorme cão negro entrando no alojamento. A janela e a porta se fechou e um uivo ensurdecedor fez Cassandra soltar as mãos de Leal para tampar os ouvidos. Lá dentro, Fenrir bateu a porta no chão, fazendo inscrições mágicas brilharem em todas as janelas e portas. O íncubus então percebeu que estava preso lá, mas não se daria por vencido. Ele não seria um adversário fácil. Porém, ele não sabia que Efraim estava em toda sua plenitude. Seu poder agora estava completo. Num movimento só, consertou seu pulso e sorriu tão diabólico quanto ele. O íncubus tirou toda a roupa, deixando Elisa como veio ao mundo. Ele se afastou de Efraim, andando para trás na cama. Com uma unha que fez crescer em um de seus dedos, traçou um corte vertical do umbigo da garota, subindo pelo tronco, pescoço e dividido seu rosto ao meio. Depois, ele deu a volta por suas costas até o cox. Um sorriso medonho se via no rosto outrora delicado de Elisa. Ele então enfiou as mãos no corte e abriu em bandas, já retirando a pele dela, dando lugar à sua forma original. O corpo da menina foi tirado dele como uma veste, uma pele vazia, desprovida até de sangue. Gabriel estava incrédulo. Aquilo era aterrador. Que ser desprezível, ele pensava. Chegou a achá-lo mais cruel que o próprio Efraim, que no mesmo momento o reprovou. Não me insulte, Gabriel. Já presenciei coisas muito piores que isso. Essa criança não me assusta. Logo se vê que ele não sabe com quem está lidando. O demônio atirou-se para o teto e em sua forma medonha, e sorriu para Efraim, que só observava seus movimentos. Ele caminhou e desceu, ficando entre ele e Fenrir, que rosnava para ele. Ele então sorriu falando. O lobo outra vez? Bem típico. Não consegue lutar sem seu cachorro, não é? Tudo bem. Será muito divertido. Com movimentos de mãos, ele chamou os dois para o confronto. Debochado e cheio de si, ele dizia. Vamos, eu não tenho o dia todo. Josias vendeu-me as duas presas e eu vim buscá-las. Uma já foi. Agora eu quero a outra. Por essa falta de hospitalidade, o senhor melhor cliente aqui não será reembolsado. Efraim pensou um pouco e disse a Gabriel. Me desculpe, cara amigo, mas terá que perder a consciência. Precisarei de tudo o que temos e sua consciência humana não está preparada para o que vai acontecer aqui. Antes que Gabriel questionasse, Efraim o fez adormecer. Neste momento, então, ele deu início a uma transformação vampírica. Seu corpo inteiro mudou para um vampiro de mil anos com toda a carga ancestral de um Draugr. O último de sua espécie. Seu corpo cresceu e seus músculos também. Sua aparência assumiu sua verdadeira forma e seus olhos eram uma escuridão profunda. O íncubus olhou surpreso e sorriu de canto de boca, dizendo Um Draugr? Isso foi inesperado. Vocês são raças inferiores e sem honra, criatura desprezível. Como você conseguiu sobreviver tanto tempo? Uma raça extinta que não faz falta alguma à humanidade. O próprio Odin repugna vocês, comedores de cadáveres. Vai ser mais fácil do que eu imaginava. Efraim, então, foi tomado pela fúria. Há muito tempo, ninguém o humilhava assim. Seu poder se elevou a ponto de mexer com toda a natureza. Nuvens negras começaram a se formar e um vento muito forte tocou o chão da fazenda, fazendo tudo voar para todos os lados. Leal jogou Cassandra no ombro e correu para o casarão, se desviando de tudo que era arremessado. Raios e trovões cortavam o céu. Aquelas nuvens se estenderam por toda Nova Orleans, deixando um dia claro e ensolarado, escuro como a noite. As pessoas ficaram apavoradas e foram voltando para suas casas e se fechando dentro delas. A praça ficou vazia e o vento arrancou as barracas e tendas do festival de primavera. O íncubos partiu em direção a Efraim, que se manteve firme no seu ataque, o arremessando no chão. Este, porém, foi mais rápido se esquivando do golpe poderoso de Efraim. Ele sorriu, percebendo que seu adversário agora estava à sua altura. Mas ao se posicionar para encarar Efraim, percebeu que este havia desaparecido. Ele se virou para todos os lados, mas não conseguiu ver nem sentir sua presença. Porém, sentiu um golpe forte no estômago que o fez se curvar e cair no chão de joelhos. Então, ouviu Efraim, mas não o viu. Bem assim, verme maldito, ajoelhado perante a mim, criatura inferior, como ousa me humilhar e me rebaixar, se julgando melhor do que eu, sua soberba será o seu fim. O íncubo se afastou, arrastando-se, tentando encontrar Efraim, que o rodeava. Ele então disse, entre dor e rosnado, — Você é um covarde, Draugr maldito. Se oculta nas sombras para me atacar. Mostre-se, vamos ter uma luta justa. Efraim o pegou pelo pescoço, fazendo engasgar, enquanto apertava sua garganta. — Mas não foi isso que você fez no navio? Se ocultou para me atacar? Agora isso é um ato de covardia? — Pois então, covarde presunçoso, como ousa vir à minha casa e manchar ela com essa sua presença imunda. Ameaça meus hóspedes e ainda se julga mais poderoso que eu. Achou mesmo que me venceria longe do seu hospedeiro original? Esse que fez esse pacto imundo de sangue? Além de covarde, você é mesmo muito burro. Josias estava em seu quarto ofegante, sentindo sua respiração se esvair. Uma dor lancinante em seu estômago fazia perder as forças. Sem conseguir erguer-se, ele sabia que não tinha sido uma boa ideia o íncubo esterido até lá sem ele. Mas o que estava acontecendo? Como aquele rapaz poderia estar enfrentando-o? O homem, então, virou-se para a porta do quarto e deu de cara com Lilith, que o observava em silêncio. Seu coração gelou quando ouviu sua voz em sua cabeça. Seu humanozinho desprezível! Se meu filho morrer nas mãos daquele amaldiçoado, ele será recebido no inferno com honras por voltar ao lar. Mas você receberá as mais terríveis torturas por toda a eternidade. Em seguida, ela desapareceu, deixando ele apavorado. Ele saiu com dificuldades do quarto, apanhou as chaves do carro e tomou o rumo da casa de Gabriel, onde soube que estaria na fazenda. Sua vida estava muito boa e, ainda que aquele menino fosse seu melhor cliente, ele não permitiria que ele atrapalhasse seus planos.